Agora eu estou aqui com o Felipe da L-Veículos e ele disse que essa semana não vai perder negócios. São ofertas incríveis para você comprar o seu carro, é isso Felipe? Exatamente, por quê? Porque aqui na L-Veículos, quem conhece, confia. Traga a sua família, venha conhecer a nossa loja sem compromisso, vai ser um prazer atender você. Então a oferta especial dessa semana para você que está assistindo a Neomotors, Uno E 1.4 completo 2011, baixa quilometragem, carro de procedência, porque aqui a gente cumpre a nossa obrigação de oferecer o melhor para você. Por apenas R$ 24.990, esse Uno maravilhoso 1.4 completo, pessoal, vem para cá. E claro que pode financiar com ótimas taxas e tem oferta também no estilo que está bem bonito. Sim, com certeza, conservado, carro segundo dono maravilhoso para você que precisa de um carro barato, completo, de procedência, R$ 17.990, esse estilo 2003 1.8 maravilhoso. E tem muito mais, a L-Veículos, vão passar certinho o endereço da loja? Avenida Presidente Juscelino 429, em frente ao Balão do Laranja, no Campos Elíseos. E o telefone? 21-21-07-34. E a L-Veículos também está nas redes sociais. Vem para cá.